Todos perguntam e todos respondem. Lembrando que perguntas e réplicas têm um minuto cada. Respostas e tréplicas somadas têm quatro minutos. Esse tempo será administrado pelo próprio candidato, mas vocês também terão regressiva na tela e eles vão controlando também isso aqui no estúdio. Pela ordem de sorteio, o primeiro a perguntar, escolhendo, obviamente, quem vai responder, é o candidato Fernando Haddad. Eu vou perguntar para o Tarcísio. Tarcísio, eu fui ministro da Educação durante sete anos e, na minha gestão, nós abrimos as portas das universidades para a juventude trabalhadora, paulista, inclusive, mas no Brasil inteiro, por meio de programas importantíssimos, como o ProUni, o Sisu, o Fiesa, o Enfiador. Melhoramos a qualidade da educação básica como nunca por meio da criação do Fundeb e do Ideb. Ampliamos as vagas em creche e a qualidade do ensino fundamental no Brasil inteiro. Hoje, São Paulo está vivendo uma situação muito difícil na educação, sobretudo no ensino médio, que é de estrita responsabilidade do governador. Não é como disse o Rodrigo, indiretamente eu sou responsável. Aqui, no ensino médio, é constitucional. E eu gostaria de saber quais são as suas propostas para a educação paulista. Bem-vindo, Tarcísio. Bom, Haddad, entendo que a educação é a ponte para o futuro, é a ponte para a esperança. E, no final das contas, a educação de São Paulo vai mal. A gente está vendo aí falta de professores no ensino médio. No final das contas, o governo do Estado de São Paulo não conseguiu contratar professores. Os alunos não estão tendo os itinerários formativos necessários. Falta professores para que esses itinerários possam ser administrados. E, no final das contas, isso gera uma incerteza nos pais, que não sabem para onde seus filhos vão. Além disso, nós temos um prejuízo aí da pandemia. Nós passamos com os alunos muito tempo fora da sala de aula e precisamos recuperar o tempo perdido. A gente vê carreiras de professores asfixiados, diretores asfixiados, com a questão dos baixos salários. Então, eu entendo que a gente precisa, primeiro, vamos cuidar, vamos recuperar o tempo perdido na pandemia. E essa recuperação no tempo perdido vai envolver o combate à evasão escolar. E o combate à evasão escolar tem tudo a ver com política de transferência de renda. A segunda coisa, assistência às famílias. Porque, se a família não tiver assistida, ela não vai perceber a importância dos alunos ficarem dentro da sala de aula. A terceira coisa é a avaliação dos conteúdos que precisam ser recuperados. E que competências a gente tem que dar para esses jovens para que eles possam continuar a sua caminhada. E, para isso, tudo ser possível, numa mescla de ensino presencial com ensino híbrido, a infraestrutura escolar. A gente precisa de escolas conectadas. Além disso, o ensino profissionalizante, a escola de tempo integral, é fundamental para que a gente forme profissionais e abra a porta do mercado de trabalho para eles. É por isso que nós vamos criar o Programa de Jovem Aprendiz Paulista. E, nesse programa, o jovem vai ter condição de ter a sua primeira experiência profissional sendo subsidiado pelo Estado. Assistindo às famílias com transferência de renda, investindo na carreira dos professores e diretores de escola, valorizando os profissionais da educação, eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar. Não é possível que São Paulo não seja líder no IDEB, seja quinto lugar. E não é possível também que São Paulo tenha 90% dos seus alunos que terminam o ensino médio sem proficiência em português, sem proficiência em matemática. Se a gente não der ferramentas para esses jovens, não der as competências para esses jovens, as portas do mercado de trabalho estarão fechadas e eles não terão esperança. Adade, um minuto, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que é se o Tarcísio sabe qual é o melhor ensino médio do Brasil, se é público ou particular. Eu gostaria de responder dizendo que ele é público federal. A nossa proposta é trazer a experiência do ensino médio federal público para São Paulo, que é a experiência dos IFES, os Institutos Federais. Essa é a reforma que o ensino médio precisa. Nós contamos para isso com a força do Centro Paula Sousa, que vai ser reformulado e reforçado, com a força das ETECs e FATECs. Faremos parcerias também com o Sistema S nessa mesma direção e vamos apoiar os prefeitos, sobretudo no que diz respeito à alfabetização de crianças. Hoje, uma boa parcela das crianças paulistas, de 8 a 10 anos, não estão alfabetizadas. Eu pergunto ao Tarcísio, qual programa federal você vai trazer para o Estado de São Paulo, na área da educação? Veja que o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, foi o que valorizou os professores com o novo piso salarial para os professores. Foi o que livrou vários alunos das dívidas do FIES. E, no final das contas, nós vamos realmente reforçar esse patrimônio que São Paulo tem, que é o Centro Paula Sousa, as ETECs, as FATECs, fazer com que a gente possa ter, em parceria com a iniciativa privada, em parceria com as universidades, centros de formação técnico na escola, para que, no contraturno, a gente possa ter essa experiência profissional mesclada com o tempo de trabalho, com o tempo do programa Jovem Aprendiz Paulista. Entendo também que a responsabilidade do Estado não se encerra na questão do Fundamental 2 ou do ensino médio. a gente tem que entrar realmente na alfabetização, porque, infelizmente, o índice de analfabetos, o analfabetismo cresceu no Estado de São Paulo. E, se nós não dermos ferramentas para os alunos, a gente não vai ter sucesso, a gente não vai ser bem-sucedido. E, por falar em perguntas, já que o candidato Haddad me fez pergunta, eu vou fazer uma pergunta, mas agora para a plateia. vou pedir para todo mundo entrar no Google e digitar aí, pior prefeito de São Paulo. Depois me falem as respostas.